Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de XIX de Fevereiro de 1998. Diomedes, rei dos Bistônios, na Trácia, região da Grécia Antiga, era o que se pode chamar de um péssimo governante. Não tinha a menor sensibilidade com os sofrimentos dos seus súditos. Governava como um verdadeiro déspota. No seu reino, o povo vivia escravizado ao seu poder egoísta e mau. Possuía Diomedes quatro éguas, Pedarco, Lampom, Janto e Deno, que eram quatro animais terríveis. De extinto altamente violento, só se alimentavam de carne humana. Nasceram normais, alimentando-se de vegetais como outros equinos quaisquer. Mas Diomedes as treinara para comerem carne humana e as alimentava com os míseros náufragos estrangeiros que viessem bater às costas daquele maldito reino. Mantinha o desumano monarca atentos soldados ao longo de toda a costa do território onde reinava, a fim de apanharem os infelizes estrangeiros náufragos para serem devorados pelas éguas antropófagas. Euristeu soube da existência dessas éguas e manda chamar Hércules. Quando Hércules se apresenta em palácio, ele ordena. Hércules, vá a Trácia, no reino de Diomedes, e me traga as éguas Pedargo, Lampom, Janto e Deno. Eu quero aqui esses animais para destruir os inimigos do meu governo neste reino. Hércules, sem protesto, sem discussão, retira-se humildemente de palácio. Vai meditar, pensar, refletir sobre o seu novo trabalho. E vai cumprir as ordens de Euristeu. No longo caminhar para Trácia, passa Hércules pelo reino de feras na Tessália, onde reinava Edmeto, rei muito querido e amado pelos seus súditos. Era ele protegido do deus Apolo. Este deus prometera ao rei Edmeto evitar a morte do rei no dia marcado em que ela viesse buscá-lo, desde que alguém se oferecesse em substituição a ele. Edmeto era casado com a rainha Alceste, filha de Pélias, rei de Ioco, também amigo dos deuses. Pelo imenso trabalho de ajuda e amparo que realizava em benefício dos pobres, a rainha Alceste era querida pelos seus súditos e muito amada em todo o reino. Ao passar pelo reino de Edmeto, a quem já conhecia, espera Hércules encontrar muita paz e harmonia, porquanto sabe ele ser esse reino governado por soberanos, justos e bons. Mas fica surpreso com o que vê. Muitos lamentos, choros, penitência em toda parte por onde passa. O reino inteiro está enlutado, entristecido, chorando em prantos. Hércules procura informar-se do que está ocorrendo e fica sabendo a causa de toda aquela consternação. A bondosa rainha Alceste, exatamente naquele dia, estava se entregando nos braços da morte em substituição ao seu esposo, o rei Edmeto. Hércules soube, então, que as moiras, perversas entidades que habitam os subterrâneos infernais e servem a Hades, o senhor dos infernos e da morte, haviam marcado aquele dia para a morte vir buscar Edmeto. As infernais moiras são entidades encarregadas de punir os seres humanos pelos erros cometidos em vida. São elas, as moiras, que indicam à morte os seres humanos, marcando dia, hora e instante para ela os vir buscar e os conduzir às infernais profundezas para ali espiarem, no sofrimento e na dor, os crimes aqui cometidos. E Edmeto não morreria naquele dia, de acordo com a promessa do deus Apolo, se encontrasse outra pessoa que o quisesse substituir. Sendo ele um rei bondoso, justo, esperava aparecer alguém para substituí-lo em seu infortúnio. Como ninguém se havia apresentado até aquele dia e hora marcados pela morte, a bondosa rainha Alceste, movida por amor ao marido, entregara-se à morte no lugar do rei, seu esposo. Ela trancara-se no impenetrável mausoléu de portas de bronze intransponíveis e, exatamente aquela hora, hora marcada pela morte, ela, a amada rainha, deveria estar sendo levada para as apavorantes entranhas infernais. Hércules informa-se do local onde fica o mausoléu em que se trancara Alceste e corre na direção dele. Com um pontapé, arromba a porta de bronze da entrada e, ao penetrar no seu interior, avista lá o fundo do sombrio corredor, estendida sobre o ataúde, a rainha Alceste, já em estado de coma. Hércules vai na direção do ataúde e vê a imagem da morte, tenebrosa, curvando-se sobre o corpo de Alceste para apanhá-lo. Corre Hércules rápido em direção ao ataúde e, enquanto arrebata o corpo da rainha das mãos da morte, grita, Eu sou Hércules, filho de Zeus. Em nome da poderosa presença do Eu Sou, ordeno que deixes em paz esta criatura, não a leves. A morte põe sobre Hércules o seu frio e sinistro olhar e Hércules firme a encara. Dá-lhe as costas e sai do mausoléu, conduzindo nos braços a rainha Alceste, ainda desfalecida. Fora do mausoléu, a rainha recupera a consciência e Hércules a entrega ao rei Edmeto, que temporariamente estava livre da morte, como prometera o deus Apolo, porquanto ele achara uma pessoa que o substituísse, a rainha Alceste, e passara o momento exato marcado para sua morte, sem que ela ocorresse. Nos registros das moiras, um novo programa, o da morte de Edmeto, teria que ser criado. Despede-se Hércules de Edmeto e prossegue a sua caminhada em direção à Trácia. Vai para o reino dos Bistônios, onde impera o desumano de Omédes. Enquanto caminha, vai meditando, pensando, refletindo. Um fato, entretanto, o está intrigando. Não lhe sai da cabeça a imagem da morte ali encarar com aquele olhar penetrante e sinistro. Com tais pensamentos e reflexões, chega ele, afinal, à região da Trácia. Dirige-se para o reino dos Bistônios, para os domínios de rei de Omédes. Chegando aí, não lhe foi difícil saber onde estavam as terríveis éguas antropófagas. Toda a população horrorizada sabia onde elas se encontravam. Diomédes orgulhava-se enormemente da ferocidade daquelas éguas e desafiava a todos quem ousaria tentar amansá-las. Dirige-se Hércules para a estrebaria onde elas se encontram. Lá estão as quatro, amarradas a fortes correntes. Hércules aproxima-se mais e as quatro éguas deixam-se libertar mansamente das correntes que as prendem e totalmente dóceis são conduzidas por Hércules completamente submissas à presença de Diomédes. Este, querendo comprovar a mansidão das quatro éguas, delas se aproxima. Com a aproximação dele, as éguas retornam à anterior selvageria e enfurecidas o destroem. Hércules volta a amansá-las e as conduz para Euristeu. Este, vendo as mansas, desinteressa-se por elas simplesmente porque, diz, não atenderiam mais aos seus propósitos sinistros de destruir todos os inimigos do seu governo. Manda que Hércules dê a elas o destino que desejar. Hércules as sacrifica, temendo que voltassem à antiga ferocidade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.